E assim como eu anunciei no início do programa, a presença dele, o promotor de infância e juventude, o doutor Cazé Fortes. Doutor Cazé Fortes, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Divinópolis. Sempre quis falar isso. Bom dia, Cazé. Seguinte, em relação a essa campanha, esse lançamento da campanha Todos Contra a Pedofilia, que acontece anualmente, mas que por causa da pandemia tiveram que ter adaptações, muita gente se reinventando com essa pandemia, mas esse lançamento que acontece no dia 28 de abril. Como que vai ser esse lançamento, voltando aí para essa questão de pandemia? Sim, se vê desde o 13º ano que aqui em Divinópolis, a gente junto faz essa movimentação, essa manifestação em favor da criança e do adolescente contra os crimes de pedofilia. E você sabe que isso é por causa do dia 18 de maio, que é uma lei federal, mas do jeito que a gente faz aqui em Divinópolis, começou aqui e se espalhou por muitos outros lugares, inclusive outros estados. Aquela caminhada com muita gente, muita brincadeira, aquela rua de lazer, banca, aquilo tudo que, infelizmente, a gente não pode fazer diante da pandemia. O ano passado também não pôde fazer dessa forma. Como que a gente fez? O ano passado a gente chamava de caminhada virtual. O que é? A pessoa se manifestando nas redes sociais. Esse ano vamos ter isso também. Todo mundo tirando foto lá, se manifestando, com a camisa Todos Contra Pedofilia, ou proteja nossas crianças, faça bonito aquela florzinha, maio laranja, tudo isso é válido, tudo isso é importante. A manifestação é sempre importante, especialmente nessa data. Mas também vamos fazer uma coisa diferente. É uma chamada Blitz Todos Contra Pedofilia. O que é isso? Vamos montar um posto ali, em frente à cervejaria Savas, na pracinha ali. E lá vai ser para os carros passarem, darem uma paradinha, tudo com o maior cuidado, muito álcool gel, máscara, luva, o que for necessário, a distância, tudo nós vamos fazer com o maior cuidado. E a pessoa vai poder comprar ali um kit. Ela faz uma doação e adquire o kit. O kit é uma camisa e uma pequena cartilha. É uma camisa nova, muito bonita, tem uns detalhes em verde, sempre escrito Todos Contra Pedofilia. E atrás, valores importantes, amor, família, educação, respeito, cooperação. Estão escritos ali. Então, é uma camisa bem bonita. E vem junto uma cartilhinha em papel com informações importantes sobre esse assunto. E o valor desse kit é 20 reais. É menor do que o custo dele. Mas ele vai ser revertido para as entidades de acolhimento de crianças e adolescentes de Divinópolis. A Casa Maria Mãe Mestra, a creche do bairro Terra Azul, a Associação da Cruz de São Damião e Casa Santa Isabel. São os quatro que vão receber esses valores. É uma forma de a gente se manifestar contra o abuso sexual, exploração sexual, ou seja, crimes de pedofilia. E, ao mesmo tempo, ter um negócio legal, que é a camisa e tal, e ajudar as entidades a favor da criança. E como que acontecem, normalmente, esses crimes de pedofilia? Porque, por exemplo, pandemia, muita gente em casa, mexendo em internet, por exemplo, muitos podem estar ali por trás de uma fake news, de uma página de Facebook que é fake, de repente chama alguma criança para conversar, ou adolescente, e também tem outros tipos, né? Como que normalmente acontecem esses casos? A pandemia trouxe diferença, claro, em todos os campos, e ela favoreceu certos tipos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Por exemplo, a criança que é abusada no interior da sua casa, e isso acontece muito, todo dia, por gente bem próxima, a gente tem que ficar de olho. Não passa um dia, um dia, sem que eu receba informação de um abuso sexual de uma criança dessa forma. Então, você pensa bem, a criança não está indo à escola, não pode sair direito, não tem para onde ir, muitas vezes está presa em casa com um abusador. E a quem ela vai recorrer? Porque, muitas vezes, a escola é um grande canal de manifestação para a criança. As professoras são heroínas também por isso, os professores também. Porque, muitas vezes, eles é que reconhecem ali, naquela criança, o comportamento que indica o abuso sexual. E levam ao conhecimento das autoridades para a proteção das crianças, em primeiro lugar. A gente pensa muito na punição do criminoso. Eu sei, eu penso também, eu não suporto isso, mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na proteção das crianças. As crianças, em primeiro lugar. E a internet. No meu tempo, a babá era a TV, não tinha internet. A gente ficava ali o dia inteiro assistindo televisão. Hoje, também tem, com muito mais canais e uma diferença enorme. Mas tem a internet. E a internet é bom? É bom. É uma coisa ótima. A internet é uma coisa maravilhosa. É coisa do outro mundo. Quem não vive, quem viveu o desenvolvimento da internet, percebe isso. Você é muito nova, você não lembra. Eu lembro quando a gente ouvia falar da internet, é uma coisa do outro planeta. E hoje está aí, a gente manda uma foto, um vídeo, na mesma hora, tem informações nesses segundos. Isso mudou o mundo e para sempre. E é ótimo. Mas, criança tem que ter cuidado para usar. Adolescente também. Vou falar uma coisa aqui que muitos adolescentes, pelo menos, não gostam. Mas é verdade. Não tem restrição para pai e mãe. Não tem senha para pai e mãe de filho menor de 18 anos. Então, interessa, tem 17 anos, trabalha, ganha seu dinheiro, mora em casa. Não tem 18 ainda. Se o pai e a mãe quiser, pegam ali o celular, vão olhar tudo e não podem ser impedidos. Eles têm a obrigação de fazer isso. Essa fiscalização é importante. No caso aqui de Divinópolis, olha só. Um pai, um pai muito consciente, que deixa o seu filho usar a internet. Ter lá a sua rede social, Instagram, Facebook, o que quiser. Mas olha tudo, todo dia. E ele olhou, graças a Deus. Por quê? Um vagabundo, um criminoso, um safado, criou um Instagram falso e estava assediando meninos na faixa de 9, 10 anos de idade. Mostrando pornografia, o que em si já é crime, mostrar pornografia para a criança. Então, eu estava mostrando pornografia e oferecendo mais pornografia e senhas de joguinhos e tal, a troco de fotos daqueles meninos. Eles pediam assim, tira foto de vocês no vestiário aí do clube, todos peladinhos e manda aqui para mim. Isso é um criminoso pedófilo em ação típica. E quem descobriu foi o pai. Por quê? Porque o pai estava de olho ali, olhando o celular do filho. Todo pai e mãe devem fazer isso, mas tem direito de fazer isso, tem dever de fazer isso. Ainda mais agora, na pandemia, que a meninada está mais voltada ainda. Inclusive, você sabe uma coisa que é jogos eletrônicos. Há bastante tempo já, os jogos eletrônicos são jogados online. Você joga com outras pessoas do outro lado do mundo, se você quiser. Tem a turminha ali e tal. E essas plataformas de jogos eletrônicos também são usadas para sediar crianças e adolescentes, para pedir foto, para marcar encontros. De gente mal intencionada, gente que se passa, às vezes, por bonzinho, se passa até por uma criança também. Mas, na verdade, você vai ver um adulto, um homem. Mulher também tem, viu? A gente fala só o criminoso pedófilo, tem a criminosa também. Você sabia? Bem menos, mas tem. E eles se passam ali por crianças. Sabe o que eles oferecem? Eles falam assim, você manda uma foto sua aí para lá, tira a foto da sua irmã no banheiro, da sua criancinha. Bebê eles gostam. A troco de uma senha que você vai poder acessar a Netflix. E mandam mesmo a senha. Eles fazem chantagem. É, eles fazem chantagem. E assim, eles pegam a foto sua e fazem chantagem. Mas, quando eles não fazem chantagem, eles oferecem coisas interessantes para a criança. Falaram assim, vou te dar uma senha para você usar a Netflix. Durante um mês, você vê o que você quiser, está liberado. Mas eu quero uma foto sua peladinha. Isso com criança de oito anos de idade. E o estupro virtual, já ouviu falar? Pode explicar para nós. Porque exige essa diferença. Estupro virtual é uma coisa nova. Na verdade, é uma chantagem. Não está tipificado assim no código penal. Mas é uma chantagem de cunho sexual. E acontece muito. Aqui em Divinópolis eu tive vários casos. A menina, o menino, geralmente menina, cai mais nessa. Porque oferecem assim. Você vai ser modelo. Vem aqui, mande uma foto no Facebook, lá. Um site, um negócio bem feito e tal. Para você mandar uma foto para ser modelo. Aí aparece outra menina. Não é menina nada. Mas finge que a menina conversa com aquela e fala. Pode mandar foto. Pessoal é sério. Eu estou já fazendo... Responsável. É, pessoal bacana. Eu já estou fazendo trabalho de modelo. Já, já estou ganhando meu dinheirinho. Então, é tudo de caso pensado, né? Tudo planejado. Tudo planejado. Aí a menina manda foto lá. De vestida e tal. Arrumadinha. Aí responde, né? Mexe com a vaidade da adolescente. Você é muito linda. Você é maravilhosa. Eu quero que você seja modelo e tal. Precisamos de fotos do corpo inteiro e sem roupa. Ah, não sei o quê. Então, não manda. Não quer ser modelo, não manda. Aquele joguinho. Engenharia social para o mal. Ela manda. Ela manda, às vezes, foto sem a parte de cima. Ou manda foto de biquíni. Aí começa a chantagem. Fala, olha, estou com a sua foto. Aí o cara já larga para lá. O negócio de falar que é menina. Usa vários telefones diferentes. Entra lá no WhatsApp. Fala, estou com a sua foto. Vou publicar para todo mundo. Se você não me mandar outra foto. Só que essa eu quero. Por exemplo, você beijando outra menina. Ah, eu quero você totalmente nua. Em tal posição. Ah, eu quero que você faça isso com alguém. Filme e mande para mim. E a pessoa vai se enrolando cada vez mais. Isso é o estupro virtual. E como denunciar? Algum familiar percebeu essa situação? Ou que seja também professores, que muitos professores já perceberam em escolas. Aquela pessoa que percebeu esse tipo de crime, seja em casa ou seja em outro local. Como denunciar? Olha, tem vários meios de denunciar. E ninguém precisa ter medo, nem vergonha de denunciar, não. Tem que fazer isso. Muitas vezes falam, vou denunciar, não vai dar em nada. Eu posso garantir que muita gente, eu, da minha parte, garanto, e garanto pelos colegas aqui de Vinópolis e de muitos outros lugares. A gente vai lutar, sim, para que aquele criminoso seja punido. A gente quer isso. Embora, eu vou ser sincero, a nossa lei muitas vezes é fraca, é frouxa. Mas nós não vamos deixar de lutar por causa disso. E, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em tirar aquela criança daquela situação. Quem quiser denunciar, usa o Disque 100. Vai na polícia, vai no Conselho Tutelar, vai na promotoria. Ah, mas está em pandemia, a gente não pode ir. Pode telefonar, pode mandar e-mail. E, dependendo do caso, a gente atende pessoalmente. Tanto a polícia atende, sim, eu atendo também, os outros promotores atendem, o Conselho Tutelar também. Não com a tranquilidade que a gente fazia antes, aquela quantidade toda, mas com o distanciamento, casos necessários, a gente atende, sim. Então, ó, Disque 100, Disque 190, fale com a polícia, fale com o promotor de justiça. Em relação ao comportamento dessa criança, desse adolescente que passa por essa situação, alguns até temem, ficam com medo de contar para um familiar, até recebem ameaças para não fazer isso. Qual que é o comportamento dessas crianças, desses adolescentes? É típico. A gente percebe isso. Eu vejo isso ao longo dos anos aí, cada vez mais a gente percebe. É um comportamento comum, é um trauma. A pessoa se retrai. É aquele negócio, quando você está aqui, está à vontade e tal, alguém te dá uma cortada, você vai para o canto e fica lá, quieto. Você se retrai. Isso depende do comportamento, do temperamento da pessoa. Alguns ficam mais agressivos, outros ficam mais retraídos. Aí, muitas vezes, daí surge a questão da automutilação, né, das crianças e adolescentes que se cortam, né. A criança, às vezes, quer parecer desagradável ao seu abusador. Então, ela não quer tomar banho, ela quer ficar suja, ela quer... Ela come demais ou come de menos, ou emagrece muito, ou engorda muito, né. E, principalmente, criança pequena. Criança pequena é um sintoma... Porque criança pequena não fala direito de um cara, ela nem entende aquilo. Mas tem um sinal que a gente tem que ficar atento. Que é comportamento sexualizado precoce. Se uma criança pequena começa a ter brincadeiras e falar coisas de cunho sexual, às vezes pesado, coisa que ela não podia saber. Ela viu em algum lugar, alguém fez aquilo com ela. Então, é motivo para a gente investigar. Não é motivo para arrancar os cabelos e ficar maluco. Não. Calma. Conversa com calma. Se a criança quiser falar, jóia. Se não quiser falar, tudo bem. Aí você leva num psicólogo. Ah, não tenho psicólogo. Eu procuro o posto de saúde. Procuro o conselho tutelar, que a gente arruma. A gente arruma. Então, é tranquilidade, calma. Pensar em primeiro lugar no bem-estar da criança. Não ter medo. E denunciar, sim. Denunciar que o que eu posso dizer é que, da nossa parte aqui, tem a minha promessa de empenho absoluto para que a criança seja protegida, para que o criminoso seja preso. É isso que a gente quer, para isso que a gente luta com todas as dificuldades. Não interessa. Pode ser a lei frouxa. Acho que é mesmo. Muita dificuldade. Pandemia. Covid. Não interessa. Nós vamos lutar de qualquer jeito até o final. Em relação à punição. Tem a punição para esse acusado, até que ele seja julgado e tal. E tem também punição para aquelas pessoas que percebem essa situação e não contam, não denunciam. Tem. Dependendo do acusado, dependendo do crime, ele pode pegar. Você sabe que a maior pena que existe no Brasil é para o estupro de uma criança com resultado morte. Igual ao sequestro com resultado morte. 30 anos pode chegar a muito mais do que isso, mas é a maior pena colocada para um delito só, assim, sozinho. Pode chegar a ser 130, muito, e depois vai diminuir conforme a execução penal. Mas a maior pena é para isso. E a pessoa que tem obrigação de denunciar e não denuncia, ela é cúmplice. Tem alguns que estão até na lei. Profissionais de saúde, profissionais de educação, tem obrigação de denunciar. Funcionários públicos dessa área. Eu, por exemplo, você acha que eu posso chegar e falar assim, ah, não vou fazer nada. Eu tenho essa obrigação. O conselheiro tutelar também tem. E outros funcionários públicos dessa área. Pais e mães e responsáveis legais, guardiães, tutores, têm responsabilidade legal, têm que denunciar. Agora, independente de ter punição ou não ter punição, a questão de denunciar, é, em primeiro lugar, repito, tirar uma criança, um adolescente, de uma situação de tortura, de risco grave, de sofrimento profundo, de risco de morte. Esse que é o objetivo. Punir o criminoso também, acho ótimo. Quero que se dane o criminoso. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar sempre na criança. Não dá, não tem condição. Uma pessoa de bem, uma pessoa que tem consciência, seja de qualquer religião, seja de qualquer idade, seja de qualquer gênero, seja do que for, um ser humano que sabe de um outro ser humano ali, uma criança que está sendo torturada, que está sendo abusada e não faz nada? Como que ele dorme? É. Como tem consciência tranquila? Não tem, não tem, não adianta. Então, a gente tem que falar isso para o seu bem, para a sua paz de espírito. Aí vai falar assim, ah, mas eu não tenho prova. A sua palavra é prova, você vai falar o que você viu. Fala, ah, não sei se é crime, não sei se não é, mas eu vi isso, isso me incomodou e eu quero falar. Fala que a gente escuta. E se for crime, vamos punir. E se não tiver a prova, vamos correr atrás. E pode ser que a gente consiga e prenda o cara, pode ser que não consiga. Mas cada um tem que cumprir a sua obrigação. É disso que nós vamos prestar conta, eu acredito nisso, sabe? É disso que nós vamos prestar conta depois, lá para Deus. Falar assim, ah, se deu certo ou não deu, não sei, mas eu fiz o meu máximo. Ok. Vamos reforçar, então, sobre essa campanha, Todos Contra a Pedofilia, lançamento dia 28 de abril, mas que vai se estender aí até mesmo com lives, que vocês fazem bastante lives para alertar esses pais, para alertar esses pais, esses responsáveis, para ficar atentos com essas crianças. E qual mensagem que você deixa para esses pais, como alerta aí, para ficar de olho aí no seu filho? Eu quero fazer um convite e deixar uma mensagem. O convite é, vamos participar, principalmente no dia 15, sábado, lá da Blitz, Todos Contra Pedofilia. Vai ser ali no centro, na pracinha, ali, da Savassinha, que a gente chama, né? Em frente à Cervejaria Savass. Então, vamos colocar ali um lugar que a pessoa vai poder adquirir um kit novo, muito bonito, muito legal, com cartilinha, com dicas, e ajudar as instituições de acolhimento de crianças e adolescentes de Divinópolis. Então, fica esse convite, vamos passar lá. Lá vai ter muito cuidado contra o Covid, álcool, luva, capacete, máscara, escafando distância, o que precisar vai ter, né? E a pessoa passa de carro, pega seu kit e vai embora. E o tempo todo vamos ter muitas lives, discussões. As pessoas podem participar de muitas dessas lives, mandar suas perguntas. Como tem sido feito e vamos intensificar no mês de maio, né? Porque é o mês de combate aos crimes de pedofilia. E a minha mensagem a respeito disso é, vamos ter atenção, amor, é claro, e atenção às nossas crianças, nossos filhos, nossos amigos, aquelas que estão à nossa volta. Vamos nos manifestar ostensivamente, claramente, dizer, ó, eu sou contra a pedofilia, eu sou a favor da criança, proteja nossas crianças, faça bonito, se manifeste na rede social, com a selfie, vale a pena. Você escreve no... Tenho camisa, não tenho nada, escreve num papel. Todos contra a pedofilia. E tira uma foto lá. Toda essa manifestação tem muito valor, porque o criminoso que abusa de criança, criança, na internet ou fora dela, ele é principalmente um grande covarde, por isso que ele gosta de abusar de criança. Quando a gente manifesta a nossa atenção, o nosso cuidado, a gente põe medo nele, a gente inibe a ação desse criminoso. Então, o recado que eu mando para as pessoas de bem é tenham atenção, tenham cuidado. E para os demais, principalmente para os criminosos, é o seguinte, não mexam com as nossas crianças, que nós estamos atentos, nós sabemos o que é isso. As nossas crianças não estão negligenciadas, não estão desprotegidas. Nós estamos olhando por elas. E ficar atento também com a questão até de um próprio familiar, né? Sim. O comportamento de um familiar com essa criança, né? Criança, criança pequena, geralmente alguém bem próximo. Até porque quem é que chega perto de criança? Se um cara, uma pessoa estranha da rua, pode chegar perto de uma criança? Não pode. Então, quem chega aqui é um vizinho, é um tio, às vezes é o padrasto, a mãe, já teve caso, né? Nem chama isso de mãe, né? Madrasta, o pai. Uma pessoa muito próxima, às vezes a gente tem que ficar. Sabe? Às vezes tem casais separados que a criança vai passar com o outro cônjuge, seja ele a mulher ou o homem e lá sofre abuso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento e dizer que está atento mesmo. Para isso que serve essa camisa aí, ó, que eu te dei todos os contos da filia, a máscara e tal. Sabe para que ela serve? Ela serve para dizer, estamos atentos, não toleramos isso, vamos agir se for necessário. Tá certo, Cazé, muito obrigada, viu, por sua entrevista e essa entrevista vai ficar na íntegra no portal mpa.com.br, justamente porque o sistema MPA também apoia essa campanha Todos Contra a Pedofilia. Está sempre junto com a gente, desde o começo. Desde o começo. Muito obrigada, viu, e volte sempre.